Não existe acaso coincidências no meu jeito de agir Nem a folha de uma árvore poderá sequer cair Sem minha permissão, tudo está em minhas mãos Filho, saiba que não foi um vão Todo esse sofrimento, toda essa situação É só uma questão de tempo Eu estou trabalhando, estou te preparando Para o melhor que está por vir Não, não foi por acaso que tudo aconteceu Pois só eu tenho a chave que abre e fecha Eu sou o teu Deus E até mesmo no não sou eu trabalhando para o teu bem Pois a minha vontade é boa, perfeita e agradável também Não foi por acaso que tudo aconteceu É que todas as coisas cooperam pro bem dos que amam a Deus Filho, fica tranquilo, descansa agora o teu coração Pois eu tenho o melhor pra você Em minhas mãos Filho, saiba que não foi um vão Todo esse sofrimento, toda essa situação Filho, saiba que não foi um vão Não, não foi por acaso que tudo aconteceu Para o melhor que está por vir Eu sou o teu Deus E até mesmo no não sou eu trabalhando para o teu bem Pois a minha vontade é boa, perfeita e agradável também Não foi por acaso que tudo aconteceu É que todas as coisas cooperam pro bem dos que amam a Deus Filho, fica tranquilo, descansa agora o teu coração Pois eu tenho o melhor pra você Sou o teu Deus, eu cuido de ti Descansa e confia em mim Eu sou o teu Deus, eu cuido de ti Descansa e confia em mim Não, 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 não Não foi por acaso que tudo aconteceu Pois só eu tenho a chave que abre e fecha Eu sou o teu Deus E até mesmo no não sou eu trabalhando para o teu bem Pois a minha vontade é boa, perfeita e agradável também Não foi por acaso que tudo aconteceu É que todas as coisas cooperam pro bem dos que amam a Deus Filho, fica tranquilo, descansa agora o teu coração Pois eu tenho o melhor pra você Em minhas mãos